E aí, povo lindo do meu canal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo e a mais um capítulo da sua net novela favorita direto aqui de Braga, em Portugal, no Portugal Diário. Eu me chamo o tio Maicon e hoje eu pedi o pessoal do Instagram pra gente fazer uma interação. Bom dia, Brasil! Boa tarde, Portugal! E aí, povo? Como é que vocês estão? Hoje eu quero te convidar a fazer uma interação do Instagram com o canal do YouTube, com o Portugal Diário. Então, no vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntas. Então, se você tem alguma dúvida, quer conversar com a gente, essa é a chance da gente ter um bate-papo aqui e sair lá no canal no vídeo de hoje. Então, deixa na caixinha aí. Qual é a sua dúvida? O que é que você quer saber? Pessoal, acompanha muita gente pra ver os bastidores. Então, se você não sabe ainda, corre lá o arroba tio Maicon, arroba suxp, pra gente ter um bate-papo mais de perto. E dessa vez eu decidi juntar as duas coisas e responder. As pessoas têm muita dúvida e eu respondo individualmente. Às vezes acaba que a gente não consegue ajudar tanta gente com essas dúvidas que as pessoas têm. Então, fazendo assim, respondendo a pergunta aqui no canal pra todo mundo, fica muito mais dinâmico, muito mais prático pra galera resolver logo de vez essas dúvidas todas, beleza? Então, a gente tá chegando de Salamanca. Quem acompanhou aí teve uma sequência de vídeos, a gente tirou férias no carnaval. E agora voltando, arrumando a casa. Tá aqui, já tô limpando a piscina, já estamos ali lavando roupa, já tô aqui arrumando a casa. Enquanto eu vou fazendo as coisas, eu vou interagindo com você e tirando as dúvidas que as pessoas têm, beleza? Tem muita coisa legal aí, eu já tava dando uma passada agora aqui enquanto eu tava parado. O pessoal tá perguntando de tudo. Então, vamos responder, vai ser bem legal. Beleza? Mas antes de tudo, antes de começar o vídeo, quem é lindo já começa com um super like. E se você não é lindo ainda, venha pra cá, já se inscreva porque a gente tem muito vídeo, muita informação legal todo dia. Vídeo 100% de graça pra trazer informação pra você, auxiliar nesse processo de imigração. que eu sei dá medo, é muito complicado. Você chega num lugar sem conhecer, eu sei como é. E a gente tá aqui fazendo vídeo diariamente pra contar um pouco da vivência e compartilhar nossa experiência com você, ao lado dessa roseira maravilhosa. Você pode agradecer por isso ou reclamar por isso. A escolha sempre é sua, macho. Sempre é sua. Prefiro sempre agradecer. Vem a carvinha aqui, vamos trocar essa experiência, Massa? Mamãe, dá um B. Então vamos voltar aqui, vamos começar a responder. Eu postei aqui faz mais ou menos uma hora. Olha a quantidade de perguntas já no Instagram, ó. Eita danado, vou conseguir responder todas não, então já me perdoa aí. E tem uma caixa aí muito legal aqui do Bruno, lá de 94. Já entrou na piscina? Tá aqui, tá aqui o filtro ligado pra deixar tudo limpo, mas não tive coragem de entrar ainda não. Caramba, tá muito frio, muito frio mesmo ainda. Apesar desse sol aqui, não dá pra dar mergulho ainda não. E aproveitando falando de frio, né, sempre uma dúvida das pessoas. A gente tá agora no inverno, o pessoal pergunta, tipo, ah, com que estação é? Que estação tá agora? É sempre o inverso do Brasil, né? A gente tá aqui no hemisfério norte. Então se no Brasil tá no verão, aqui tá no inverno. Se o Brasil tá na primavera, aqui tá no outono. Sempre é invertido, é sempre a estação do ano oposta. Agora o som das badaladas aqui da Igreja de Igual, tá? Nós vamos continuar nessas dúvidas. O pessoal pergunta, eu recebi várias perguntas no Instagram repetidas. Qual a melhor época de vir pra Portugal? A gente já fez um vídeo sobre isso. É, tá aqui a roupa lavando, secando na verdade. Um época que a gente acha muito legal, apesar dos altos preços do verão. É um época que tem muito emprego, que o clima é mais parecido com o clima geral do Brasil. Por isso que a gente recomenda que o pessoal venha no verão. Inclusive é mais barato até pra secar roupa. Agora a gente tá aproveitando esse solzinho, que parece mais uma luz geladeira, que só ilumina, mas não esquenta. Mas pra pelo menos secar um pouquinho, a gente não tá gastando sempre com roupa. Beleza? Então, essa é a primeira dica. O pessoal pergunta muito quando vir. A gente recomenda no verão. Então, se você tem outra coisa, se você tem outra opinião, deixa nos comentários pra saber. Qual a melhor época de vir? Continuando nossas perguntas. A Liliane fez uma dúvida que as pessoas sempre falam, sempre me perguntam. Consigo vaga? Inclusive tá ali, ó. Escola pública. Sempre tem. A partir dos três anos fica bem mais tranquilo. É bem mais difícil. Bem mais fácil, né? De conseguir. Beleza? Se vocês chegassem hoje em Portugal, começariam a morar. Onde começariam a morar? O que fariam diferente? A VAM perguntou. Hoje, se a gente chegasse em Portugal, talvez Viseu, talvez Aveiro. Apesar de eu amar muito Braga, eu vejo um custo de vida muito mais tranquilo por lá. E por falar em Viseu e Aveiro, o pessoal perguntou muito. A gente teve até em Viseu ontem, quando estava voltando de Salamanca. O pessoal pergunta por que que Viseu, por que que Aveiro? A gente vê uma qualidade de vida muito tranquila. Aveiro mais ainda. Aveiro não tem um clima tão extremo como aqui em Braga, por exemplo. Como em Bragança, como em outras regiões que você vai. É muito quente no verão e é muito frio no inverno. Aveiro é muito mais tranquilo no verão. Chega ali a 30 graus, 27, 28. Enquanto o Braga tá 40, 42, 45. E no inverno, enquanto aqui tá 0, menos 1, menos 2. Lá tá 5, 7, 8, 10. Então é bem mais confortável. Viseu não. Viseu é uma cidade pra quem busca extrema tranquilidade. É um lugar muito pacato, tem muita paz. Pra quem busca emprego, já não sei se seria a melhor opção. Seria ideal pra aposentados, pessoal que gosta de frio, porque lá faz muito frio. Então, respondendo aí, eu recebi várias perguntas. A gente sempre fala muito bem de Viseu e de Aveiro. Então, hoje, sinceramente, no geral, assim, pra o público estándar, eu acho Aveiro a melhor opção hoje. Continuando o nosso dia, agora é hora de juntar a parte do Lister, na organização aqui da parte do alojamento. E por falar em alojamento, o Guilherme perguntou se eu tivesse 100 mil hoje, em que eu investiria aqui em Portugal. Sinceramente, sem dúvida alguma, Portugal vive muito do turismo. O turismo é muito forte por aqui. E mesmo que aconteça uma crise, mesmo que pare de vir tanto imigrante, uma coisa que é muito forte aqui, que vai continuar sendo, é o turismo, como eu já falei. Então, se você puder investir nessa área, seja com guia, seja com passeio, seja com agência de viagem, montando roteiros por aqui, ou mesmo com alojamento, como é o meu caso, inclusive é por isso que eu montei o Porto Guest House, né? Eu já falei para vocês. É a melhor forma de empreender para a galera que quer vir com o visto D2, o pessoal que busca o visto D2, ou que quer rentabilizar o seu imóvel. Eu, por exemplo, que moro aqui onde estou agora, e consigo rentabilizar com o trabalho, né? Então, um passivo vira ativo e você consegue fazer dinheiro com uma coisa que só sai dinheiro, né? Porque arrendamento é uma coisa que incomoda demais, que pesa na nossa mente. E por que não morar assim? Então, se eu estivesse com 100 mil agora, realmente, sem dúvida alguma, eu começaria a investir na parte de turismo e por que não no lojamento local? Faltando agora, eu fui deixar o lixo aqui fora. Teve uma pergunta que eu achei bem legal, que eu recebo muito, com muita frequência, que é aqui da Mayara. Ela perguntou se a gente vive só de renda do YouTube. E é claro que o YouTube gera uma renda boa para a gente, a gente consegue ter uma vida bem confortável com ele, mas a gente não trabalha só com isso, né? Quem acompanha a gente diariamente sabe que a gente rentabiliza de várias formas. Como eu já falei hoje, o Potoco Guest House, a parte de cima que é onde eu moro, eu moro na parte de baixo, a parte de cima é alojamento local. Então, a rentabiliza, isso é uma forma, isso é uma frente de trabalho que eu tenho. Tem também o carro que você viu lá fora, né? Que a gente fez, inclusive, trança. Então, também tem o trança que a gente pode fazer. Suelen está trabalhando hoje, sexta-feira, está trabalhando o dia inteiro. Hoje, nesse dia de trabalho, ela está full time, mas ela tem um part time de trabalho. Além disso, a gente faz o arrendamento, né? Inclusive, isso já é outra pergunta, o pessoal está aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui o que ele perguntou. Do ponto comercial, você já consegue vir. Não consigo encontrar aqui, porque são muitas perguntas. Mas teve uma outra pessoa que perguntou sobre ponto comercial, você já consegue chegar aqui com o ponto. A gente também faz esse trabalho. Então, são várias fentes, são vários parceiros também que trabalham junto com a gente nesse sonho de vir morar em Portugal, né? Auxiliando nesse seu processo. Realmente, são várias fentes de trabalho que a gente faz, e é assim que a gente consegue viver por aqui. E por falar em trabalho, a gente estava falando sobre os nossos trabalhos aqui. Me ligaram para ir ver um apartamento aqui, uma casa, na verdade, uma vivenda, uma quinta, que é o vídeo de amanhã, já fica ligado, o vídeo está excelente. E uma quinta que está disponível para arrendamento, eu vou mostrar amanhã, como é que é o processo, quanto custa. Eu fui lá gravar, já fui organizar para ver um do porto também, então a gente não para. Acabei deixando as coisas pela metade, nem terminei de lavar roupa, troquei de roupa, roupinha que eu comprei da de Salamanca. E agora eu quero mostrar para você, eu não vou conseguir responder todas as mensagens, impossível. Eu vou mostrar para você, olha aqui, eu peguei aqui o iPad para mostrar, olha a quantidade de mensagem, ó, ó, ó. E não para não, agora acabou. Dessas mensagens, a maioria, a maioria das pessoas se preocupa muito com o trabalho. Aproveitando o incêndio, já caindo nesse tema aí, a gente tem uma playlist mostrando só trabalho, como conseguir emprego, como fazer o currículo daqui, qual site pesquisar, dicas para você conseguir emprego mais rápido. A gente tem uma lista de vídeos só com isso. Você clica no Portugal Diário, aqui em cima tem o nome Vídeos, tem o nome Lista de Vídeos, ou Playlist, se você usar em outra língua. Acho que no Brasil está em Playlist. Você vai lá, tem sequência sobre estudar em Portugal, trabalhar em Portugal. Você vai lá, na Trabalhar em Portugal, tem aí, acho que mais de 100 vídeos sobre mercado, porteiro, construção civil, a parte de TI, tem trabalho, TI, TI, acho que eu tenho um vídeo no canal. Tem a parte de enfermagem, tem muita coisa falando sobre trabalho aí. Eu tenho certeza que vai ajudar bastante. O pessoal perguntou muito sobre barbeiro, o pessoal que trabalha aqui com a barba, como é claro, e perguntaram muito. E também perguntaram sobre educação física, teve algumas pessoas. O que eu sei, eu vou postando lá, então dá uma sacada. Perguntaram muito também sobre mestrado, sobre a parte, eu já falei, já tive um vídeo que eu falei só sobre o mestrado. Já gravamos isso. Também tem uma lista explicando só como entrar no mestrado aí. Muita gente perguntou como é que eu consegui um mestrado de AD, como é que foi para entrar, como é que é o ingresso, passo a passo. Também tem uma lista de vídeo contando sobre graduação, ensino médio, ensino infantil, doutorado. Tem vídeo sobre todos os assuntos sobre isso aí. Beleza? Então, teve muita pergunta interessante, teve muita coisa engraçada. Teve uma pergunta aqui. O Lucas Sandra, por exemplo, perguntou se eu sou feliz em Portugal. Tenho nenhuma dúvida de dizer que Portugal é a minha casa. Teve um outro que eu ri bastante também, que perguntou, Sagres ou Superboc? Eu prefiro a Superboc. São as duas cervejas mais famosas de Portugal. Então é isso. No mais, eu agradeço a todas as pessoas. Tá aqui, ó. Foi o Orlando. Deixar aqui os créditos para o Orlando. Sagres ou Superboc? Uma outra coisa que a Boker Bianca perguntou, qual o primeiro passo para morar em Portugal? O primeiro passo, a gente sempre aconselha que você, claro, tira o passaporte e compre a passagem se você for vir fazer turismo. Mas se você for vir morar, a gente sempre dá a dica. O primeiro passo que a gente sempre recomenda é que você busque um vídeo de residência. Seja como estudante, seja para trabalho. Esse trabalho certamente é o mais difícil. Mas para empreender como aposentado, com renda, são várias as possibilidades. Se você, assim como eu, não tem ainda a nacionalidade portuguesa. Beleza? Então, assim, a gente não conseguiu, infelizmente, responder tanta coisa, mas eu vou lá no Instagram, eu vou responder algumas individualmente e vou postar lá nos stories. Se você até agora não me segue lá, passa lá o arroba tio Michael. Vai ter sempre muita interação massa, muito bastidor, ainda mais do que o Portugal diário. Beleza? Então, nunca deixe de sonhar, mas deixe sempre o like. Já se inscreve se não é inscrito e venha para cá, acompanha a nossa família. Você já sabe, a gente tem vídeo todo dia, às 18 horas no Brasil e às 21 horas aqui em Portugal, compartilhando, conversando sobre tudo, vivenciando e mostrando a nossa experiência, mesmo dia lavando roupa e arrumando a casa como foi hoje. A gente faz vídeo, compartilha e traz muita coisa legal para você. Não perde o vídeo de amanhã, está muito interessante. Então, esse foi o capítulo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Fiquem todos com Deus, tenham todos um ótimo dia e até amanhã. Tchauzinho!